Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Nidelanos. Mais uma historinha aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o seu comentário aqui pra gente, que é muito importante também. Bom, a Alice de hoje nos escreveu uma história e ela disse o seguinte, que o título ela quer que seja o pacto que mudou a minha vida. Não faço ideia que pacto seja esse, mas nós vamos descobrir juntinhos agora. Vamos lá. Dani, tudo bom? Me chamo Alice. Quero dizer que todos os nomes já estão trocados. Tive uma infância tranquila. Sou a caçula de três filhos. Tive sempre meus pais muito presentes. Cresci numa cidade pequena no interior de São Paulo. Na minha cidade, todos conheciam a história do seu Jorge. Ele era um senhor velhinho que morava sozinho numa casa. Ele tinha quase 100 anos. O que sempre se ouvia sobre ele no nosso bairro é que ele tinha feito um trato com o diabo. Por isso, inclusive, ele tinha aquela idade, ou até mais. Pelo menos, era o que nós sempre escutamos. Sobre ele, eu escutava essas histórias desde menina. Até porque a casa dele ficava perto da minha. Eu morria de medo. Eu não tinha coragem nem de chegar perto da esquina. Principalmente por conta de crentice que as pessoas contavam. Tinha gente que falava que ele virava lobisomem. E muitos vizinhos, inclusive, não saiam de noite por causa disso. Eles tinham medo de cruzar com ele. Principalmente na época da quaresma. Um dia, no entanto, eu já era adolescente. Eu tinha de 18 para 19 anos. Eu acabei fazendo uma coisa que eu jamais pensei em fazer. Eu procurei ajuda daquele velho, apelando pelos serviços dele. Diziam que ele fazia macumba. Coisa ruim. Tinha um rapaz que morava ali perto de casa. Eu era completamente apaixonada por ele. Mas isso era desde os meus 12 anos. E essa paixão me acompanhou ao longo dos anos. Eu era muito apaixonada por ele. Acho que eu seria capaz de fazer qualquer coisa para conquistar aquele homem. Só que, infelizmente, não era de mim que ele gostava e sim da minha prima. E os dois, inclusive, eram namorados há algum tempo. Só Deus sabe o que eu sentia quando eu via os dois juntos. Meu coração chegava a doer. Eu jurei a mim mesma que um dia ele ainda seria meu. Custasse o que custasse. Antes de procurar a ajuda do seu Jorge, eu usei todas as táticas de sedução para tentar conquistar aquele homem. Cheguei ao exagero de me oferecer para ele. Só que, para a minha tristeza, ele não me deu nem a mínima. Eu me senti um lixo de mulher. Porque dói demais a gente ser rejeitada por uma pessoa que a gente ama. Bom, diziam há muito tempo que seu Jorge, além de ter feito trato com o diabo, ele também fazia trabalhos. Então, eu comecei a pensar seriamente, por que não, né? Ele poderia me ajudar. Ninguém ia saber, ia dar certo e eu ia ter o homem que eu queria. A verdade mesmo é que eu estava tão desesperada, sofrendo tanto por um amor não correspondido, que seria mesmo capaz de fazer qualquer coisa que estivesse ao meu alcance para ter um pouco de amor e atenção de Rodrigo. Um dia eu acordei e eu não aguentava mais passar por aquilo tudo. Eu decidi que eu ia sozinha procurar seu Jorge. Quase desistir na metade do caminho. Eu tremia igual vara verde. Quando eu fiquei de frente a frente com ele, só de olhar para ele, já me dava calafrios. Apesar de ter passado muitos anos, eu já era uma moça e eu lembrava de tudo que nós ouvíamos sobre ele no passado. Eu quase que ia ir para trás quando ele olhou nos meus olhos e falou Mas ele não faz nada de graça. O que você tem para oferecê-lo? Claro que ele estava se referindo ao capeta. Claro que eu não perguntei para ele se aquela história de que ele tinha feito trato com o capeta era verdade. Eu estava tão apavorada que faltou pouco para eu sair correndo daquela casa. Essa é uma parte da minha história que me assusta. Até hoje eu não sei como eu tive coragem de ir lá. Só de lembrar daquelas cenas me dá calafrio. Sabe quando você não raciocina direito? Gente, eu ofereci a minha alma em troca do amor de Rodrigo. Apesar que na época eu tinha 18, 19 anos, minha cabeça era de uma criança. Eu era tão imatura, tão apavorada. O problema é que depois disso eu comecei a ter pesadelos todas as noites. Eu sentia coisas estranhas, eu ficava apavorada. E eu fui atrás dele novamente na tentativa de desfazer o trato que tinha sido feito. Fiquei até com medo. Fiquei com medo até de morrer. Eu sonhava que tinha alguém vindo buscar minha alma. Eu tinha medo de dormir sozinha no quarto. Principalmente se a luz estivesse apagada. Eu via sombras, vultos, escutava ruídos. E seu Jorge olhou para mim fixo nos meus olhos. Deu um sorriso bem discreto. Como se estivesse achando graça da minha proposta. Ele falou que não tinha como voltar atrás. Trato é trato. E trato cumprido. A não ser que eu tivesse algo mais importante para oferecer que a minha alma. Para oferecer em troca. E eu no impulso falei, leva meu coração. Que assim eu não vou sofrer mais por amor. Olha, eu lembro detalhes do rosto daquele homem. Quando eu falei aquilo, ele abriu um sorriso com aqueles dentes podres, amarelos. Só que não foi um sorriso normal. Não tinha uma expressão de alegria. Aí ele balançou a cabeça e me mandou embora. É uma imagem que eu guardo da minha memória até hoje. Depois disso não aconteceu mais nada. Eu dormia bem. Eu não tinha mais pesadelos. O diabo não veio me buscar e nem minha alma. E nem Rodrigo caiu de amores por mim. Não aconteceu nada. O que aconteceu de diferente foi que... Depois de um ano e meio, meus pais resolveram se mudar para Santa Catarina. Mas claro que isso não tinha nada a ver com aquele trato e destrato que eu tinha feito. De vez em quando eu lembrava do semblante do seu Jorge. Mas pouco a pouco foi se apagando da minha lembrança. Claro que eu tirei Rodrigo da cabeça, até porque estávamos longe. E foi muito difícil. Foi pouco a pouco sumindo da minha memória. Só tinha um detalhe. De uma certa altura que eu não me interessava mais por ninguém. Mas ninguém mesmo. Até que eu arrumei um emprego. Numa loja. Depois de anos. E foi aí que eu me encantei com segurança. Ele trabalhava em frente. Na verdade, nós nos apaixonamos um pelo outro. Porque ele também gostou muito de mim. Acho que me chamou muita atenção. O nome dele era Flávio. Ele era muito parecido com o Rodrigo. Não era igual. Mas ele lembrava muito. Infelizmente, o nosso namoro não durou muito tempo. Flávio sempre ia trabalhar de moto. E um dia ele simplesmente não apareceu. Pois eu tinha o costume de, antes de entrar no meu serviço. Passar em frente. Nem que fosse para dar um oi para ele. Estranhei porque ele não era de faltar. Até que eu recebi uma notícia. Flávio tinha sofrido um acidente de moto. A caminho do trabalho. E não tinha resistido. Eu chorei tanto naquele dia. O chão se abriu para mim. Eu estava tão apaixonada. Eu estava tão feliz. Porque como foi difícil seguir minha vida depois disso. A todo custo, eu fui levando minha vida com o Flávio na cabeça. Até que três anos e meio se passaram com esse Pedro. Acabei me apaixonando. Aliás, nossa história de amor chega até a ser engraçada. Ela aconteceu tão rápido que em menos de cinco meses estávamos morando juntos. Ele era separado, mas ainda estava casado num papel. E por isso eu não pude realizar meu sonho de me casar de branco na igreja. Mas isso era o de menos para mim. O que me importava mesmo é que estávamos muito felizes. Eu muito apaixonada e ele também. Só que pouco antes da gente completar um ano de casados, inclusive nessa época, eu estava tentando engravidar. Então eu suspendi os remédios. E para completar a felicidade só faltava um bebê para a gente. Só que mais uma vez algo inusitado aconteceu na minha vida. Meu marido, embora não fomos, não éramos casados num papel, né? Era assim que a gente considerava. Ele sofreu um acidente de trabalho. Ele mexia com máquinas numa fábrica. Então foi levado para o hospital. Chegou a ser operado. Ficou alguns dias na UTI. Só que para mim é desgraça o pior que aconteceu. Ele não resistiu e faleceu. Eu não acreditei quando isso aconteceu. Estava passando muita coincidência. Não podia ser. Meu Deus, novamente. Eu já tinha passado por aquilo antes com o Flávio. O primeiro homem que eu me interessei depois foi justamente Pedro. E ele também faleceu. Eu sofri muito. Mais do que tinha sofrido na primeira vez. Nós tínhamos planos de engravidar. Só que no dia do velório, eu escutei uma frase que mexeu muito com a minha cabeça. Eu lembro que eu fui até a cozinha. Eu tinha duas vizinhas da minha mãe conversando. Eu não sei se elas não perceberam minha presença, mas elas falaram assim. Meu Deus, é o segundo que ela enterra. Será que isso é sina? Pobre coitada. Eu saí dali rápido. Eu tenho certeza que elas... Que elas... Se elas estivessem me visto, elas não teriam falado nada. Eu estava tão triste, tão amargurada, que a última coisa que eu queria fazer naquele momento era arrumar briga com alguém, né? Era tão difícil velar um corpo, o corpo do meu marido. E a frase daquela mulher ficou martelando na minha cabeça. De um modo que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede para ver se aquela frase saía. Me deu um sentimento de culpa, porque aquela mulher foi clara com a frase. Ela disse que a responsável pela morte de Flávio era eu. E agora, de Pedro também era eu. Nunca mais aquela frase saiu da minha cabeça. Nove anos se passaram, até que o destino colocou Rafael na minha vida. A gente se conheceu num momento especial. Lembro que eu tinha ido com a minha mãe passear no centro e acabamos nos esbarrando. Olhei para ele e sorri. Pedi desculpas, ele sorriu. Era o sorriso mais lindo que eu já tinha visto. E eu achei que jamais eu ia me apaixonar novamente. Eu acabei me encantando. E ele perguntou meu nome. A gente se apresentou. Lembro que assim que ele disse Rafael, ainda brinquei dizendo que era o nome de um anjo. Ele sorriu. E eu na hora percebi que seus olhos brilharam. Olha, se existe amor à primeira vista, eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu vi Rafael pela primeira vez, eu senti uma coisa tão gostosa. Eu senti que algo de muito especial estava acontecendo comigo. Eu tinha lido num livro que nós reconhecemos nossa alma gêmea pelo brilho dos olhos. Eu não sei se é verdade. Mas em fração de segundos, eu lembrei dessa frase. Acabei me perguntando. Será que é ele? O fato é que depois minha mãe acabou voltando pra casa sozinha e eu fiquei conversando com a Rafael. Ele era lindo. Ele tinha um sorriso encantador. Conversamos muito e depois ele me acompanhou até o ponto de ônibus. Quando vi o ônibus, fui me despedir. Ele me deu um beijo na boca rápido. Foi maravilhoso. Naquele momento, eu senti algo muito especial. Senti uma chama se acender no meu coração. Meu Deus, Dani, que sentimento. Nove anos sozinha, sem nem sequer dar um beijo. Eu tinha passado o número do meu telefone e ele ficou de ligar no sábado. Quando atendi aquele telefone, eu ouvi aquela voz e me deu um frio na barriga. Só a voz dele era o suficiente pra me fazer tudo aquilo. Marcamos de nos encontrar num parque. Quando vi ele perto de mim, fiquei toda mole. Aquela sensação de paz. Ele me deu um abraço tão forte. Depois me deu um beijo. Aquele beijo de novela. Foi a melhor tarde da minha vida. Andávamos de mãos dadas pelo parque. Conversamos. Nesse mesmo dia, ele me pediu em namoro. Eu aceitei. Ele me falou tanta coisa linda. Eu jamais imaginei que, depois de tanta desgraça, ia acontecer algo na minha vida boa novamente. Bom, foram passando os dias, meses. Era um amor saudável. Uma vida tranquila. Eu jamais imaginei viver aquele sonho. Eu estava muito feliz. Logo que completamos o ano de namoro, eu estava no meu serviço. Meu telefone tocou. Atendi. Era mãe de Rafael. A notícia é que ele tinha sofrido um acidente. Nossa, estou até arrepiada. Sim, pela terceira vez. Eu me vi naquela situação. Ai, gente. Credo. Rafael trabalhava com calhas. Ele tinha caído de um andame. De um andame. De oito andares. Oito metros, olha. Sua situação era muito grave. Porque, além da altura, ele ainda bateu a cabeça. Estava correndo risco de vida. Eu larguei tudo e saí sem avisar ninguém. Corri para o hospital. Não me deixaram entrar. Ele estava em coma. O que eu fiquei mais apavorada foi que eu lembrei daquela mulher que, num velório de Pedro, falou sobre a minha sina. Eu fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. Pensei, meu Deus, será que eu nunca vou ser feliz na vida? Será que eu sou a causadora da morte de todos que se aproximam de mim? Elas não chegaram a dizer meu nome, mas nem precisava, né? Eu era a única que estava lá. Eu já tinha enterrado um, estava lá para enterrar o outro. Que sina. Meu primeiro namorado, depois meu marido. Eu não conseguia tirar aquilo do meu pensamento. Tinha alguma coisa errada comigo. E sim, Dani, era comigo. Não tinha explicação. Mais uma vez, eu lembrei do Sr. Jorge. Fazia muito tempo que eu não lembrava dele. Será que aquilo tinha a ver com a minha trajetória? Com certeza, eu nunca soube se ele ainda estava vivo ou morto. No fundo, eu nem acreditava se alguém mesmo poderia fazer um trato com o diabo de uma maneira. Daquela maneira, né? Todas aquelas desgraças eram por conta de um trato que eu fiz e desfiz com aquele velho. Meu Deus, que sufoco, que agonia. Fiquei totalmente perdida. Eu acredito que o diabo era capaz de tanta coisa ruim. Algo forte despertou dentro de mim. Não por ser... Não pode ser, né? Eu pensei... Deus é maior. Deus é maior que tudo isso. Ajoelhei na porta da UTI. Orei, orei. Pedi muito a Deus que me levasse... Que não levasse meu anjo Rafael. Eu perdi a noção da hora e de quanto tempo eu fiquei ali ajoelhada. Orando, orando. Eu creio no meu Deus. Meu Deus é maior que tudo. Deus não podia levar meu amor. Meu anjo que veio iluminar a minha vida. E pela primeira vez eu pedi perdão a Deus. Pedi perdão por ter procurado ajuda no lugar errado. Por ter me submetido àquilo. Os dias iam se passando. Eu todos os dias orava e pedia perdão a Deus. E eu já agradecia pela vida de Rafael. Até que foi um milagre. Sim, Dani. Meu anjo despertou do coma. Com toda a honra e glória de Deus. E se recuperou completamente. Logo ele pôde ir para o quarto. E depois de alguns dias ele recebeu alta. E eu pude ter certeza que havia algo maligno em cima de mim. Que caiu por terra. Já se passaram oito anos que isso aconteceu. Estamos casados. Temos três filhos lindos e abençoados. Tive meu sonho realizado em casar na igreja. Essa é um pouco da minha história resumida. Peço até hoje perdão ao Flávio e a Pedro. E que eles estejam num bom lugar. Obrigada pela oportunidade de contar a minha história. Gente. Eu super acredito nessas coisas. Sério. Nossa. Eu super acredito. Porque. Eu acho que com essas coisas não se mexe. Não se mexe, sabe? E nossa. Se você começar a contar. Fiquei toda arrepiada. Sei lá. Eu acredito que essas coisas. Pode vir uma maldição. Você. Sei lá. Querer. Dar a sua alma. Dizem aí. Que tem artistas aí. Muitos famosos. Que fazem pacto. Tal. E vocês já repararam. Que muitos assim. Que se falam. Morrem tragicamente. Acontece alguma coisa. Então. Sinceramente. Eu acho que. Nem de brincadeira. A gente tem que fazer essas coisas. Eu lembro que uma vez. A gente era adolescente. E tinha aquela brincadeira do copo. Que você. Né. Chamava. Tal. O espírito. E. Tava eu. Sabrina. Eu acho que mais umas duas amigas dela. Não lembro. Mas a gente começou a fazer aquilo. Gente. Nossa. Deu. Deu tão ruim o negócio. Que até hoje eu não gosto nem de contar. Mas. Nunca mais. Cara. Nunca mais. Eu mexi com essas coisas. Sabe? E. Sinceramente. Eu acho que a vida da gente. É. Tem que ir pelo caminho do bem. Né. No livro. Nos livros da Ziba Gasparetta. Que é um livro. Gasparetto. Que é um livro espírita. Ela fala muito sobre isso. De pessoas que querem fazer magia. Gente. Pode dar. Pode dar certo. Mas. A pessoa não. Acaba não sendo feliz. Sabe? Aquela pessoa parece que tá ali do seu lado. Obrigada. Parece que. Sei lá. O negócio não vai pra frente. Né. E a Ziba explica muito isso. Nos. Nos livros dela. E eu acredito que tem espíritos do mal. Tem espíritos do bem. Tem espíritos malignos. Né. Eu assim. Lógico. Não dá pra falar que 100%. Que é a morte deles. Né. Mas foi muita coincidência até. E ainda mais que você fez lá o pacto. De dar o seu coração. Tipo. Então. Não vou me apaixonar por ninguém. Não quero mais. Então. Assim. Realmente. É bem estranho. Mas. Que bom que você. Orou. Com fé. Pediu a Deus. Pra te livrar desse mal. Te livrar dessa. Dessa. Energia. Pesada. Que talvez estivesse aí em cima de você. E. Como eu falei pra vocês. Eu acredito. Eu acredito que existem essas coisas. Mas. Toda vez que você. Né. Isso aí é fazer o mal pra alguém. Né. É você desejar. Porque. Imagina. Você querer que uma pessoa fique com você. Contra a sua vontade. Né. Não é ali. O. Talvez o andamento. Da vida. Que tivesse que ser. Vocês estão entendendo? Talvez essa pessoa. Era pra estar com outra. Mas ela. Ficou ali com você. Por causa de. Sei lá. De uma magia. Algo que fez. Então. Assim. Eu acredito que. Quando a gente vem. Pra esse mundo. A gente tem um caminho traçado. A gente tem coisas. Que já vem. Predestinadas. Que já tá no seu destino. Claro que eu acho que a gente. Pode mudar o nosso destino. A qualquer hora. Mas. Nosso destino. Pode ser mudado assim. De acordo. Com as nossas vontades. De acordo com os caminhos. Que a gente anda pro bem. Eu não acredito que você. Você tentar mudar o destino. De outras pessoas. Usando. Talvez assim. Um poder pro mal. Eu acho que o mal. Sempre volta. Pra gente. Sempre volta. Né. Não tô falando. Que deu certo. Né. Não tô falando. Que seus dois primeiros namorados. Morreram por causa disso. Mas. Que bom. Que você também foi lá. E se livrou disso. Sabe. Você foi lá. Orou. Rezou. Pediu a Deus. Pra tirar isso tudo de você. E pensar. Né. Que a gente faz umas besteiras. Né. Quando a gente é adolescente. A gente faz. Pensa. Imagina. Aposto que hoje. Você nem lembra mais. Daquele homem lá. Que você era apaixonada. Que queria fazer um pacto. Que queria estar com ele. E. Como é a vida. Né. A gente sempre acha. Que aquela pessoa. Nossa. Nunca mais vou conseguir. Me apaixonar por ninguém. É o homem da minha vida. Não vou viver sem ele. E aí. Hoje você tá bem melhor. Aposto que você nem lembra. Que esse homem existe. Então. Realmente. Nossa. É até assustador isso. Bom. Essa é a história. Da nossa Alice. De hoje. Deixe aí seu comentário. Vocês acreditam nisso? Me contem. Se vocês já tiveram alguma experiência assim. Eu conheço uma pessoa. Que falaram. Que uma mulher. Tinha feito um pacto. Pra ele. E ele ficou com essa mulher. Mas gente. Sei lá. Até ele uma vez. Chegou a comentar. Ele falou. Eu não sei. Não sei. Algo. Algo. Perto dela. Não me deixa largar ela. Mesmo eu não estando feliz com ela. Mesmo eu não querendo estar ali. Sei lá. Vocês acreditam? Deixem nos comentários. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.